Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Keifaragudu, sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Dessa vez aí fazendo um vídeo de Lords Mobile, novamente Se você não for inscrito, se inscreve aí, se você ainda não curtiu minha página lá no facebook.com.br Vá lá e curta E os demais links aí do Twitter e do Instagram estão na descrição do vídeo, certo? Bom galerinha, hoje é o vídeo, uma dica aqui, minha de iniciante, parte 2 O que eu fiz aqui, além de já estar ajudando em entrar na guilda aqui, eu já consegui minhas moedas diárias As 40 mil, com base no último vídeo lá, peguei aí, estou level aqui, level 24, tá? No meu negócio, estou com 145 de poder no meu castelo E eu tinha avançado, né? Lembra que eu falei para vocês que focar em construções, né? Valeria a pena E também aqui, eu estava com uma dúvida referente à questão de herói, tá? Então aqui eu não sei se eu vou conseguir ganhar da Raio Escarlate Só que o que acontece? Nos heróis aqui, quando você ativa ela, né? Porque eu vou ganhar ela Ela simplesmente tem uma informação que ela dá a velocidade de construção Claro que aqui é quando ela está upada no máximo, certo? E quando ela fica a grau level 2 O que acontece então, galera? Eu já tenho um personagem, eu estava com uma dúvida se realmente isso ia dar certo ou não Então vamos lá Terminei mais uma construção aqui Eu tenho que upar aqui Vamos ver aqui, velocidade de construção 2, tá? Que eu falei para vocês que era uma das melhores dicas até então Vamos deixar aqui no máximo, beleza? E o próximo é upar pesquisa level 2, certo? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui até o momento como que está meu status aqui, galera Deixa eu vir aqui no meu personagem, vir aqui na lupinha, ó Eu estou com 112 de velocidade de construção, tá? Aquela heroína, ela vai liberar ali Se eu pegar ela, bem pouquinho, tá? Então o que acontece? Com base aqui, não sabe o da tempestade Que ele tem uma habilidade aqui, ó Que é o bônus de construção, ó De 1% Provavelmente ela também vai dar 1% na velocidade de construção Assim que eu tiver aquele herói no meu deck Ou seja, o herói ele não precisa estar equipado Mas eu preciso ganhar ele, certo? Só de eu ter ele habilitado, ele já dá poder É, para o meu castelo Ou no caso, o meu centro de vila aqui, beleza? Eu vou deixar evoluindo enquanto isso aqui a oficina, né? Para ganhar a XP aí Vou pedir ajuda para fazer mais rápido E vou deixar aqui rolando E sempre que poder Mesmo que eu não ganhe moedas da guilda ali Eu vou deixando isso daqui É... Então assim, vamos ver quanto que eu tenho aqui de velocidade, tá? De construção, ó Eu tenho 112 Se eu ganhar ela, ela vai dar provavelmente 1% Então eu vou ter que ter 113 quando eu voltar aqui Então vamos lá tentar matar ela Eu não garanto nada que eu vou conseguir matar ela, tá? É... Eu sei que é o prêmio de completar isso daqui Talvez vá até aqui em cima, não sei, ó Mas tá aqui, ó Raio Escarlate E aqui tá ela mesmo, certo? O Raio Escarlate tá como é o boss aqui Então se eu matar ela Que eu acho que vai ser bem difícil, tá? Eu não sei se dá no mágico bate mais forte nela Aqui não tem nada É discriminado, tá? Se ela é... Não tenho, infelizmente Então vamos ver Ela é level 22 Acho que aqui não precisa upar nenhum Não tem o que upar aqui nesse momento Ó, eu tenho os itens Mas eu preciso de mais level pra upar aqui Certo? Então vamos tentar atacar ela aí Com o meu time aí de sempre Esse daqui eu tô upando Ele tem dano em área forte pra caramba É dano mágico, dano mágico Esse daqui é healer É ali dano físico em área Dano mágico em área Dano mágico em área também Né? Vamos ver aí Se eu ganho mais um porcento aí Só de ter ela no meu castelo É a princípio sim, tá? Eu já perguntei Mas... É... E vamos ver aí Eu acabei upando, galera Bem rápido, tá? Eu vou também daqui a pouco Falar um pouquinho sobre os eventos Deixa pra curar no próximo aqui É... Eles ganham essa energia Dando porrada e recebendo porrada Então assim... É... Quanto mais eles conseguirem atacar Melhor Então eu geralmente Pro finalzinho assim Eu vou meio que tipo Bufado, tá ligado? Vamos ver se vai dar boa Aí eu chego aqui E já regenero todo mundo Vamos ver se vai dar boa Aqui matar ela Geralmente eu tento Focar um pouco O herói ali Ó... Ela deu uma especial E matou dois É que esses monstrinhos lá atrás Cara É um caceta Monstrinhos malditos Beleza Não vai ser com três troféus Né? Depois talvez eu volte Eu fui com um troféu só Eu não sei se isso interfere No ganho Né? Mas enfim Vamos ver se termina aqui Ou se continua Eu acho que tem uma continuação Até chegar no prêmio lá É óbvio, né? Então vamos jogando aí Porque tá cada vez mais difícil É... Eu não sei se interfere na quantidade de prêmio ganho Que nem eu expliquei pra vocês ali Ó... Fase 3 de 12 Mas vamos aí Vamos jogando aí hoje Né? Esse daqui no segundo vídeo Tentando Upar mais velocidade ali Né? Além de upar XP Pros personagens aqui também 3.700 de poder Eu não manjo Eu gostei bastante do jogo Mas eu não manjo muito Tá? Então se vocês tiverem algumas dicas Algum comentário aí Pra quem tá iniciando Que eu tô focando nisso Em velocidade de pesquisa Velocidade de construção E depois vou Focar na velocidade De construir É... O exército Propriamente dito, tá? Por que que eu resolvi atacar Nessa... Nessa lateral aqui? Porque geralmente Eles... Aqui não tem tanker, tá? Aí eles... Os bichos... Os monstrinhos Vem aqui pelo lado, cara E ferra com os magos Que tem pouca defesa Aí quebra as pernas, né? Onde é que ele dá dano Em todo mundo Bem básico Tá geral focando ali Então vai morrer Um monte de gente aqui, ó O tanker vai morrer O tanker vai morrer O tanker vai morrer Quase morreu, hein? O boss aqui O boss aqui Tá cada vez mais difícil De fazer Beleza, morreu, hein? Já era Ó, deu três baú Eu não sei se tem alguma coisa A ver Mas provavelmente tem Os boss aqui, cara Estão ficando bem mais difíceis De fazer Então Paciência Mas esses personagens aqui Eles estão De boa Tá bem tranquilo Os personagens Que matam Eu não fiz nenhuma Nenhum automático Hoje Porque eu vi que tem Esse personagem aqui Que vai dar Mais um por cento De velocidade Então eu não quis Habilitar Eu não quis habilitar Tem que curar aqui Mano Que deu ruim É As tropinhas, cara Se eu for sem nada Lá Vai dar ruim Ó O boss louco Ó É Tudo ao mesmo tempo Aqui, cara Ó O bichão Ficou imune Lá Imune Ataque físico Ferrou Mais três prêmios Aí É sempre bom Dar uma olhada Antes de eu Continuar essa luta Aqui É bom sempre Dar uma olhada Pra ver se não tem Nada já pronto Aqui Ó Já tinha pronto Tá vendo Quero pesquisar Então vamos lá É Acho que era aqui Que eu tava Eu tô upando Aqui Ou não Deixa eu ver Aqui É esse daqui É o que eu tava upando Pede ajuda Pra guilda Beleza Aí aqui Sempre tem que manter As tropas Coletando alguma coisa Eu Tô do lado Aqui Levei uma sorte Porque eu tô do lado De uma ruína Aqui Que ela Tem ouro E eu movimentei O meu castelo Tá Eu já vi Que tem alguns lugares Aqui também Que O que que acontece Eu posso Clicar aqui E apertar aqui Daí tem aqui O nível Tá Tipo as minas Level Level 4 Level 5 Elas tem muita pedra Então as vezes Se você quiser mudar Pra algum lugar Só que é claro Que aqui Você vai Vai tomar mais ataque Das pessoas Tá Mas assim Acha um lugar Aqui Eu não consegui Verificar Como que faz Pra ver Favoritos Tá Mas assim Aqui ó Tem pedra Tem comida Tem minério Só que assim Aqui não tem ouro Entendeu Então É bom Você sempre Tá do lado De uma base De ouro Aqui né Level 4 Só que é pouquinho Mas enfim É level 4 Então você vai ter Digamos Se você ficar aqui Você vai ter ouro Vai ter pedra e madeira Aí minério Lá pra cima Aí vai faltar comida Mas comida tem aqui embaixo Né Ou mais pra cima Lá Então eu acho que Essa é outra dica Que eu posso dar pra vocês aí Referente a coleta De suprimentos Tá Aqui ó Esse daqui é meio esperto Ele tá aqui do lado Tá vendo A compensa Digamos vir pra cá Você tá do lado Aqui ó Você tem madeira Tem comida Tem mineral Falta pedra né Tem bastante mineral Desse lado aqui ó Ó A pedra você vai achar Aqui embaixo E você vê aqui Que o pessoal É level 8 O pessoal tá aqui Sabe Então se eles estão Tomando ataque ou não Eu não sei Mas tem um de ouro ali E outro de ouro aqui ó E já tá Digo Praticamente esgotado Sabe Então é bem difícil Você achar Minas e recursos Assim Ó Esse daqui é interessante Level 3 Ó Tem madeira Minério Pedra Tudo pertinho Então aqui seria Uma boa localização Ruina level 3 Pra eu tá Mas eu vou fazer Isso daqui Eu vou pesquisar Depois isso daqui Sobre lugares Do mapa Né Aqui ó Também tem outra ruína Mas é sempre bom Você ter um Ou dois De cada Aqui ó Tem um monte De madeireira De bosque Aqui ó Tá isolado Ruina level 4 Aqui seria um bom lugar Só que algo Assim ó Eu não consigo Ó Eu coloco aqui em favorito Ó Eu crio um marcador Ok Só que agora assim Aonde que eu vou Pra ver os marcadores Galera Me ajudem aí Porque eu não sei Tá É sério Eu infelizmente Não sei É como que eu faço Pra ir Ver Os marcadores Do meu mapa Infelizmente Tá Eu não sei ainda Ver esses marcadores Então É Tinha que ter Alguma coisa Aqui Pra ver Ó Não achei o símbolo Ainda Né Nesse mapa global Aqui também não é Aqui é só o mapa Os territórios E tudo mais Eu não achei ainda Aonde que eu consigo Ver Os marcadores Ó Daí volta pra cá Aqui também não é Ó Bom se fosse né Tivesse os marcadores Aqui no mapa É Aqui é só pra tirar Também ó Então eu não Acabei não achando Tá Então eu realmente Eu não sei Tem que ter Meio que uma noção Eu não sei Onde é que vai tá Aqueles meus marcadores Já tentei ver Ver aqui ó Só que aqui só tem missões Aqui eu não achei nada Tá Sabe Tipo ó Funções Não tem É Notificação não é Conta também não é Buscar também não é Eu já fui em buscar Não é Sabe É bem complicado Entendeu Isso é bem complicado Então tipo Ficou meio Meio ruim assim ó Porque eu não sei Aonde que tá O marcador Tá Se vocês souberem Vocês que jogam mais tempo aí Vocês me visem por favor Então é bem complicado Daí Já me perdi Aqui tem um monte de gente Uma guilda inteira Praticamente Mas é assim Se quer achar recursos Se vem aqui nos lugares Mais próximos As suas bases aí Né De level 4 Isso daqui ajuda Bastante Tá Sempre focando Meio que onde tem ouro Tá Ó Aqui tem um negócio de ouro Mas já Tá acabando E acho que regenera A cada 24 horas Reginera Entendeu As ruínas E tudo mais Recursos espalhados No mapa É o que mais tem Mas ouro É o mais difícil Assim sabe É por isso que a galera Investe geralmente 10 em ouro E geralmente Né Não investe tanto nos outros Mas eu gostaria de saber Cara Como que Como que Faz pra Verificar aí É Porque acho que não tem nem aqui Tá vendo Esse daqui é o chat Não tenho É estranho né Ó Não tem cara Simplesmente não tem Como você voltar lá Pra ver os marcadores Ou é dentro da base Que nem eu falei Eu Eu não tô sabendo onde que é Ó Gestão de recursos Também não é Não sei cara Então assim Esse negócio dos marcadores Ali eu não faço a mínima ideia Como é que faz pra acessar Aqui em favoritos Ó Não Não é Aqui Não Aqui também não Aqui também não Tem uma pena aqui em cima Mas aqui é só pra escrever Essa daqui foi aonde eu ataquei Mensagens Deveria ser aqui né Mas como eu falei Eu não sei onde que vê Tá Triste né Você tem um negócio Pra marcar os locais E não E não funciona Aqui são minhas pesquisas Ó Tá 112% ainda Aqui é esquema da guilda Membros Diplomacia Loja É eu geralmente Eu realmente não sei Tá Então vamos lá Vamos continuar o ataque lá É tem que ver se tem mais alguma coisa aqui Pronta Sempre tentar Ah já tá treinando aqui o exército Beleza Então isso é parte chata assim Dessa questão Ah a questão do evento aqui cara Tá bem difícil de fazer Tá bem difícil de fazer Eu não entendi Né ó Diz pra treinar soldado Ou pra fazer construção Cada um valia um ponto Mas eu não entendo Essa daqui Eu fiz no jogo passado 930 Mas daí ele fala Que aqui tem um total De 27 mil e tal Eu não sei se esse evento Ele fica resetando De hora em hora E depois soma os pontos Ou se eu tenho que fazer Tudo dentro de uma hora Eu acho que tem que fazer Dentro de uma hora Aqui é a mesma coisa Tá É aqui só conta Treinamento de soldado Então eu tive duas Tenho duas horas Pra alcançar tudo isso De ponto Só que ele informa ali Né ó O total de ponto aqui Já feito Né Sempre Deixando compatível Pra mim alcançar Acho que Eu acredito que isso daqui Seja de semana em semana Sei lá Entendeu Porque assim É um evento diário Né Mas daí De hora em hora Ou a cada duas horas Você vai acumulando pontos Se você pegar Pelo que eu entendi Se você pegar Esse total de pontos aqui Que nem na próxima Aqui ó É pra mim ter 5 6 7 Ou seja Ter 740 pontos aqui Entendeu Porque demora Aí eu posso ganhar prêmio Ou não Tá Eu já meio que percebi isso Sabe Porque demora mesmo Pra você fazer É A não ser que você agilize Né As suas coisas Mas fazer o que E sempre fazendo aqui Galera O que tá na ordem Entendeu Aqui ó Evolua e ter posto Para level 6 Sempre evoluindo aqui De acordo Com Aqui já tá Ah então beleza Nenhuma pesquisa Beleza Vamos lá fazer pesquisa De novo Se eu não me engano Acho que eu tava aqui Não Tava aqui em defesa Beleza Tava aqui em defesa Pede ajuda Bom vamos voltar pra lá Vamos ver se eu ganho Aquele 1% De ter só o herói Tem que acho que Matar esse cara aqui Eu acho que eu vou perder Pra ele O bom é que Quando você perde Você não perde coração O vigor só aponta Quando acaba mesmo No batalho Tá Cada personagem Ataca por um segundo Ali Independente do Do herói Só é meio Difícil mesmo Vamos ver se vai dar Boa aí Não vou usar aqui Vou usar só Esse daqui mesmo Beleza Olha lá O herói quase morreu Mas Praticamente já acabou Vou ter que curar Ele nessa Os monstros Eles estão cada vez Mais fortes Esse aqui é um Stone Stone frontal Beleza E agora Pra chegar no boss Eu fui sem poder nenhum O boss aqui Cara Ele é muito forte Olha lá Uma porrada Já matou Então ele vai Indo matando geral Já pulverizou Todo mundo Olha lá Não teve muito O que fazer O último chefão Assim ele é sempre Muito forte Só que eu não perco O negócio dele aqui Então acho que eu não vou Nem conseguir abrir Aquele 1% Ali pra provar Pra vocês Tá Deixa eu ver O que tem aqui Ah Mensagem Beleza O debonio Porque ele realmente Foi atacar lá atrás Cara Então Eu vou ter que economizar Aqui na frente Usei a imunidade Mas Estão atacando aqui Eu vou guardar aqui As magias As habilidades E realmente Vou ter que curar ele Vou ter que ir com todo mundo curado Porque no final Vou ter que eliminar Muito rápido Eu vou ter que guardar Eu vou ter que guardar Não deu tempo Não deu tempo Ele já foi pra lá Batendo em área Em todo mundo E eu não consegui matar Os monstrinhos aqui Vamos ver se pega nele aqui O stun não pega nele Ele tá dando esquiva Então vou ter que tentar Focar matar os bichinhos Curar Porque é bem difícil É bem difícil Eu acho que ele Eu não sei se eu consigo ver O level dele aqui Ah que droga Matador de demonios Essa skill dele Cara Que envenena todo mundo É muito forte E cada vez vai ficando difícil Eu devia estar Level tipo 23 24 Vou tentar mais uma vez Aqui cara Geralmente eu Passo meio que na sorte Mas eu acredito Que eu já sei O que eu tenho que fazer Eu tenho que derrubar Os monstros Pra ficar só o herói Mesmo Mesmo apanhando Eu não vou conseguir Evitar os heróis Ele né Como personagem Beleza Aqui eu vou farmando Skill Tranquilo Tranquilo Essa daqui é bem fácil Pra farmar Tranquilo Eu vou ter que focar Todas as skill em área É Pra matar O Pra matar os bichos Aqui ó Pra não dar tempo Ele sofreu o ataque Ó lá Ele vai matar Já ali ó Já matou Aí ele vai passar lá Já que foi curado Todo mundo Aí todo mundo Já tá nele Só ficou ela Aqui atrás Vamos ver se vai dar tempo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Ele foi no Ele foi na Healer É Quase hein É Bater nele Vai ser difícil Eu não sei Que tipo Que ele é Vou dar uma olhada aqui Eu acho que ele deve ser De agilidade Vamos ver se tem ele aqui É esse cara aqui Ó Eu não sei se tem ele aqui Ó Vamos ver Ah Não tem nada escrito Deve Ah ele é de agilidade Ó Vai ter que tá dando mágico Nele mesmo Mas é bem difícil Mas é bem difícil Aí outra coisa Que eu podia fazer É simplesmente Deixar quieto Isso daqui E fazer É O que eu preciso Que é do maguinho Lá né Mas Eu sou teimoso Vou ir tentando aí Vamos ver É Esse daqui É uma Uma mulherzinha Que dá stun Mas eu acho Que ela não vai pegar nele É Na última vez Eu tentei usar Contra um boss Isso daqui E o boss Não ficou congelado Né Mas vamos ver Se vai dar boa Eu acho que não vai dar Mas Vamos testar Eu tive bastante Dano em área Pra matar os monstros Só que Sem congelar ele Ele deu aquela Skill ali Sem chance Sem vida também Já vou curar aqui Pra já ir regenerando Né O próximo level Não vou gastar nada agora Eu vou usar Uma dessa daqui Pra matar rápido Pra não ficar aqui Sofrendo Eu sei que É bem dessa É matar tudo Lá Agora ele vai Acabar vindo No mago Ó Vamos matar Aqui Vou tentar Stunar ele Aqui Ó Ó Ele vai dar Uma Ó Matou o mago Matou a healer Ó Daí ele vai lá Daí ele vai pra lá Só que ainda Demorou Ele toma stun Sim Só que É muito rápido A resistência Nossa Esse daqui Foi pior Não deu muito boa Não Vamos tirar Esse daqui Que deu ruim E eu não consegui Inverter o lado Dos bonecos Ó Última chance Se não der Vou gastar O que eu tenho Ali Lá no No personagem Mesmo Mas a princípio Seria isso Galera Da minha Da minha Fase Ó É meio que Parece sempre igual Ah Mas você fica Fazendo a mesma jogada Vai dar ruim Etc Bom É a mesma jogada Só que Eu tenho que Tentar acertar Na hora certa Cara Principalmente Com relação A matar Esses bichos Aqui Certo Vou gastar Um desse daqui Também Beleza Que aqui Ó Ó Vou precisar Disso daqui Isso Isso Aí já cura O cara Que tá morrendo Ali Só que eu deveria Usar a cura Dela Olha Não aguentou Tancar E não conseguiu Dar ult Ó Sobrou um bicho Aqui ainda Tá dando 1200 Não dá Mano É Não deu Cara Vai ter Vai ter que Pegar mais Level Provavelmente Level 22 Então o que Eu vou fazer Eu vou vir aqui Pra gastar No caso Esse cara Aqui ó Porque eu preciso De medalhas dele Então eu vou ter que vir aqui No Elite E eu posso fazer E eu posso fazer oito E eu posso fazer oito vezes Ó Ou fazer uma vez Por vez Que nem eu tinha mostrado Pra vocês Ah Por que que dava pra usar Aqui o oito E aqui não dava pra usar De um Quer ver Agora eu vou no um Por vez aqui Vou mostrar pra vocês E vai lá E vai lá Faz um Beleza Aí ó Vai diminuindo E aqui eu posso fazer Várias vezes seguidas Eu posso fazer sete vezes Ó Tão vendo Ganhou uma Duas medalhas Três E ganhou mais O bônus Que é o franguinho Entendeu Então Compensa fazer É Nesse sentido Tá Vamos voltar lá Ó Catei cinco medalhas Por que que eu quero upar ele Porque Que eu expliquei pra vocês Ele vai dar aqui O bônus de construção Quando ele chegar E avançar a classe dele Entendeu É difícil pra avançar a classe É Mas ali eu já não conseguia passar Entendeu Daquela questão Eu não conseguia fazer isso Tá Eu não conseguia mais passar Ah mas você podia Ir abrindo um elite Por vez aqui Né Eu podia vir aqui ó E abrir É O Gurgitador Tá Eu posso vir aqui E fazer isso Posso Mas do outro jeito É mais rápido E eu foco só naquilo Que eu quero ali mesmo Tá Beleza E sempre de olho galera Vai fazer alguma coisa Ó Já fica de olho Porque Sempre Sempre termina as coisas aqui Ó Muito rápido Entendeu Aí aqui pega a missão Aí aqui também Daí já pede ajuda Aqui Já era Infelizmente não deu Pra upar ali Com o herói Né Mas vamos Upar o interposto Aqui Que é a próxima Situação E sempre pedindo ajuda Aqui ó O Paul O Paul Veio Não entendi Ah O Paul Veio Então O Paul Mais que o dele Mas cadê Aqui ó Aí ele vai ficando Mais forte E paciência Level 24 Level 26 Beleza Eu tenho Mais falta Level Então assim Pra todos os heróis Uparem Né O que que acontece Lá naquela questão Eu tenho Essas costeletas Aqui ó Que é comida Entendeu Aí eu posso vir aqui Usar Vamos ver aqui Os heróis que faltam Upar Esse cara aqui Aí tem um level Ali ó Tá vendo aqui em cima Tem um level dele Certo Esse cara aqui Eu tenho um level dele É O sábio também Vamos ver Se eu upar tudo Ele vai pro level 23 Vou cancelar aqui Vou upar os que estão Próximos Pra pegar level já Beleza Que são os que eu estou usando Ultimamente Beleza Usa 5 Já avança Mais um level também Beleza Vamos ver se alguém Tem alguma coisa aqui E o jeito Vai ter que ser Fazer isso No momento Level 25 Por que que eu tenho Que fazer isso Porque pra Pra liberar O próximo herói O que que é Interessante pra mim Nossa Faltou o chapéuzinho Aqui Ah mas eu tô Sem coração Pra fazer Ah não Eu tenho aqui Beleza Mas depois Eu vou trocar Tem um herói Lá Aquela heroína Lá é muito Melhor ter Ela Ou muito Mais forte Eu já vi Ela Em ação Ela dá Um Envenenamento Se eu não me engano Aqui tá bem Me susto Ela já Dutam Não tudo Eu vou esperar Eles Começar A frente Não Não Dropou Nossa Dropou Isso Não Dropou Nada De item Que tristeza Porcaria Chapéu Mais Ou aqui Também Mas Não consegui Vencê-lo É Não Deu Fazer Ok Tá Muito Poupar Esse Cara Olha Já Construiu Aqui Vamos Para a Muralha De novo Nossa Uma hora Para evoluir A muralha Então Eu vou Esperar Para evoluir A muralha Vou terminar De evoluir Aqui Eu acho Que Precisava Evoluir O negócio De pedra E da madeireira E tem um negócio Da pesquisa Aqui Que eu precisava De ouro Que era Para evoluir A velocidade De construção Aqui Simplesmente Vai demorar Três horas Essa pesquisa Demora Muito Tempo 25 minutos Eu vou Gastar Aqui Deixa eu ver Aqui Dá para gastar Meia hora Eu não tenho De meia hora Aqui Será Eu tenho De 15 Vou gastar De 15 Dois Desse Vamos ver Se dá Oito minutos Dá para gastar Um De 5 Dois Para ficar De graça Cadê Aqui Eles colocam Aqui Para Que esse daqui É só pesquisa Mas enfim Acelerar E pesquisa Mas aqui Tem um acelerador Geral Acelera Tudo Gratis E agora Eu posso Simplesmente Aumentar A velocidade De construção E quando Estiver Pronta Vai dar 1% Aí Aqui No level Está quase Upando Mas eu preciso Continuar Que nem Que eu Evoluo Muralha Mas eu Vou fazer A evolução Da pedreira Antes Porque a muralha Demora uma hora Então eu consigo Evoluir Tudo isso daqui Em Sei lá 40 minutos Aí evoluindo Tudo isso daqui Fica bem Mais lucro E só ganha Mesmo galera XP Para o teu Personagem Aqui Para o teu Centro Só quando você Faz as missãozinhas Ali E vem coroa No caso Aqui vem uma mãozinha Seria o nível Do jogador Outra coisa Também Tem que ver Quanto de energia Tem Clica aqui Ver a energia E também Dá para upar Herói Matando Eu já tinha Explicado isso Tem um bicho Aqui embaixo Que estava resetando Acho que esse daqui Eu estava Mandando meus heróis Lá e caçar ele Mandei várias Vezes Aí ele Ele apanha Mais de dano Mágico Então Vamos lá Tentar matar ele Bom galera Acho que era isso Que eu tinha que Mostrar para vocês Deu meia hora De vídeo Eu vou continuar Upando e focando Na questão das pesquisas E tudo mais Aqui o pessoal Está retornando Já É o grupo de caça Posso dar uma olhada Aqui Não Não é isso daqui Eu queria não É Vou mandar o exército Lá de novo No ouro Está acabando o ouro Cara Mas fazer o que? Aí eu vou ter que Procurar outro lugar Aqui perto Da minha vila Por isso que eu estava Atrás do mapa de ouro Entendeu? É Onde eu possa Pegar o ouro E me teletransportar Eu vou ter que fazer isso Como? Eu vou ter que vir Na loja da guilda Aqui Vou ter que comprar Um relocador Aqui Acho que em 3 4 dias Porque é 270 mil Né? Então eu vou ter que Comprar um relocador Aqui Só que o que O que que acontece? Né? Aqui Vamos pra cá Mais ou menos Aqui Esses lugares Aqui Onde tem Se eu vir pra cá Ele fala que Pra mim transferir Eu vou perder Meu escudo Tá? E aqui O pessoal Level mais hardcore Entendeu? Só que assim Paciência Né? Se eu tiver tomando Muita táctica Junta mais dinheiro Da guilda E sair daqui Entendeu? Senão as vezes Você vira Free loot Dos outros caras Tá ligado? Aí você acaba Se fodendo Mas aqui Level 4 Tudo 1 milhão Então Aqui O cara achou Aqui Coloca a barraquinha Ali dele E já era Ah mas você vai ficar Atacando os outros Ou você vai ser atacado Boa pergunta galera Eu não sei Eu sei que Tem que achar aqui Um lugar que tenha ouro Level 4 Aqui tem pedra E de novo Aqui ó Level 4 Aí você vem aqui Ou também dá pra montar Tipo um acampamento Aqui ó Dá pra você vir aqui Só E ocupar ele Daí provavelmente As tropas aqui Conseguem roubar Mais Mais prático Entendeu? E se eu mandar Uma tropa minha Vim aqui Cara vai demorar Muito tempo Muito tempo E aqui parece Um lugar interessante Porque Deixa eu ver Opa Olha aí Que maravilha Dois lugares De minério De minério Um lá do outro Aí tem pedra Madeira Cadê comida? Ah tá Aqui dá um lugar bom Dá pra colocar Mais ou menos aqui Ou aqui Né? Então esse lugar aqui É um lugar bacana Tem um pessoal Level baixo aqui Tudo do mesmo Guilda Provavelmente Aí aqui ó Tem comida Tem dois de ouro Tem madeira E pedra Que dá pra ver Que o pessoal Não tá pegando muito E aqui Pra cima Tem minério Muito bom Esse lugar ali E de novo Vou fazer Um esquema aqui De colocar aqui Como favorito Só que eu acho Que não vai dar boa Dá pra colocar Como amigo Mas dá pra colocar Aqui ó Definir como Favorito Mas não sei pra onde Vai falar Marcador forqueado Aí eu não sei Onde que vai parar O marcador E esse outro aqui Opa O que eu fiz aqui? Ah aqui ó Marcar como Favorito Estranho né? Podia Podia Ser possível De ver por aqui Assim também Mas Fazer o que? Não dá Não dá Então esse é o lugar Ou Aqui ó Buscar coordenada Ah beleza Acho que eu Ah é só clicar aqui ó Ó que maneiro Ah então é assim Que faz pra ver ó Coindas level 4 Hum Então era só clicar aqui No meio da tela Cara Como eu sou burro né? Ó tem outro lugar aqui ó Com 200 É aqui já cai pro level 3 Level 4 Ó outro lugar legal aqui também ó Dois de comida Madeira ó Aí tem comida aqui Faltou só ouro ó Tá vendo? Por isso que eu falo Foca no ouro Se aqui tivesse um ou dois de ouro Cara aqui também seria um lugar bem bacana de ficar Não tem muita gente perto mesmo Ó aqui tem um negócio de ouro Aí vai descobrindo aqui Ó mais um de ouro aqui Ó aqui tem ouro Minério Comida lá pra baixo Faltou pedra e madeira É eu não sei se realmente Esses negócios aqui Eles nascem Quando acabar Tá Quando digamos assim Acabou E ele nasce de novo Porque eu sou iniciante aqui né Então eu não sei A ouro aqui também Ó já estão fazendo a limpa A ouro aqui também Madeira Madeira Ó outro de ouro aqui Tem que ver um que Que esteja Cheio Porque daí significa Que o pessoal não tá coletando Entendeu? Aqui tá muito vazio Então o pessoal Aqui é um clã inteiro Aqui desse lado Caramba Chinaclif Lama em ninja Vou mandar um acampamento Ficar do lado Lá daquele ouro Vamos ver se vai dar boa Ó aqui tem as fazendas Aqui pra cima Nossa quantas fazendas Aí é só ir procurando Lugares que tem bastante ouro Ou que é difícil A madeira Ou realmente Você fica atacando alguém né Que tenha bastante recursos Depois você vai lá E some do mapa Porque a guerra É a guerra Você pega geralmente Cara É gente que não tem clã Pra atacar Essa é outra dica também Aí você vai lá E spankam o cara É mais próprio É Tá difícil de procurar Aqui hein Mas aqui é aquele mesmo Procurar meio que na divisa Aqui também Aqui ó Essa é a divisa Level 4 Tem um ouro aqui Madeira Madeira Minério Ó Madeira Comida aqui em volta Ó Comida ninguém pega Então Aqui é uma rota Baneira também Ouro Tô procurando um negócio de ouro Aqui galera Aqui ó Outro de ouro Com comida Madeira Falta pedra Tem pedra pra lá Aqui ó Tem bastante recurso Madeira Comida Cristal Um só de ouro É ouro Vou ter que investir mais Aí assim Outra coisa também Com referência As construções Eu achei um A outra de ouro Largado aqui Eu achei um site Que explica né Ó que legal Esse tem uma bandeira Diferente É que esses daqui São os donos do território Olha se eu não invulgo Olha o tanto de poder Que o cara tem Meu Deus Caramba Então esse daqui é de cash Esse negócio aqui é de cash Guardião Tem uma sereia Legal É ouro realmente Quero é o que precisa Que é o que vai faltar mesmo Referente as construções Tem um site Que explica pra fazer Por exemplo Cinco ou seis 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 Mina Seis pedreira Seis serraria Tá Eu vou mostrar pra vocês Aqui agora É esse site aqui Ele faz o seguinte Você tem 18 pontos de recurso Que você vai poder abrir No caso Ele fala pra fazer Seis pedreira Seis serraria Cinco mina Eu vou fazer Cinco Cinco e cinco E fazenda Eu vou fazer Acho que só duas Mesmo Porque eu não uso Tá Mas a questão da fazenda É pra fazer Criar exército E Dá pra coletar Por fora Mas é que pede Pra mim fazer Duas fazendas Tá Então Tem uma missão aqui Que diz assim Faça duas fazendas Né Eu acho que não deveria ter Esse negócio aqui Da guilda Eu acho que deveria Já aparece a mãozinha Aqui do lado Apareceu a mãozinha Você ajuda Ó Buscou lá Riquezas Né Aí acabou meu ouro Eu vou ter que mandar O pessoal lá Buscar mais ouro Só que aqui Ah eles estão coletando Ele Que vai falar Cara só que aqui É O ouro Cara Ele tá acabando Eu acho que eu vou Detonar todo esse ouro Aqui Ó Tem 26 mil Tem 24 mil De ouro ainda E Assim que acabar Meio que Não vou ter outro lugar Pra pegar ouro Aqui ó Por isso que eu dou Sempre uma procurada E marco Né Aqueles pontos ali Então Eu vou ter que ver O que eu vou fazer Aqui cara Porque tem muita gente Nesse lugar Eu não sabia Desse esquema De mudar E tal E aqui é um lugar bom Cara Porque aqui ó Eu tenho ouro Tem madeira Comida Joia E pedra Então tipo Tá uma coisa Do lado da outra Aqui Entendeu Então esse negócio De ter É Um perto do outro Cara É o melhor Cenário Só que claro Tem que ter o esquema Do ouro Né Sem ouro Aqui não dá pra viver Daí fodeu Então o que vai rolar Eu vou ter que ver aqui O negócio Do Do ouro Que eu Catei aqui Eu também tenho algumas Aqui ó Ruinas level 3 Que é outro esquema De ouro Tá Que eu não sei Se fica perto Ou não Do meu castelo Então Eu só peguei Coisas Meio que longe Ó Ruina level 2 Ruina level 4 Ó lá Que daí Eu vou ter que Ou transportar Meu castelo Ou mandar alguém Catar Entendeu Aqui tem Bastante comida Perto Né Mas não Vi que é um lugar Muito propício Não tem A pedra Tem aqui Mas enfim Pedra tem bastante Beleza Madeira Tem lá em cima Ó Então esse daqui Seria um lugar Bem interessante Também Mas assim Eu vou explorando Aqui Ó São sempre Ruínas Aqui Ruina Pedra Madeira Madeira Cadê Ah beleza Tem uma fazenda Aqui Que ninguém Pega Então eu vou ter Que juntar uma grande Vou ter que ver Qual que vai ser O melhor lugar Pelo Legal isso daqui Mas ó Já tem gente Vindo aqui Quando eu tô com Essa cruzinha É porque Alguém já tá vindo Aqui atacar 57k Só de poder 99k De poder Mas fazer o que Já tem alguém Ali também Então eu vou ter Que ver aqui Qual que seriam As ruínas Boas Para mim Ó Tem alguém Vindo aqui De algum lugar Fussball Provavelmente Vamos ver aqui Ruína da level 4 Aqui Tem comida Tem Minério Comida De novo Caramba Tem comida Vou ter que achar Uma ruína Que seja bem top Mesmo É Dá uma olhada Para ver Se eu não pego Posição Ruim Ou A mesma posição Marcar A mesma coisa Não dá certo Ruína level 2 Acho que eu até Excluí Essa ruína level 2 Mas se eu não me engano Ela é uma das Próximas Da minha base Eu acho É a minha base Tá aqui Aí a ruína Tá ali Eu tento sempre Fazer um quadrado É ouro Cara Que é o que eu preciso Neste momento Fodeu Tem uma outra Aqui embaixo Level 3 Eu vou Favoritando Aqui Opa Tem mais uma Aqui Mas Tá seca Praticamente Outra coisa Que eu posso Fazer É procurar Aqui Level 4 Level 3 Vamos ver Com vários Aqui Na lateral Não tem problema Com o ourinho Aqui Level 4 Tem madeira Aqui perto Não sei se eu já tenho Esse lugar Aqui Ó Dá pra colocar É 8 de 30 Então Vamos Favoritar Aqui Mas eu acho Que eu vou Começar a pegar Ruína Que tenha Tipo Comida Em volta Que tenha Recursos Em volta Se não Não adianta Também Tipo Aí complica Nossa Tanto De lugar Aqui Esse Dali Pra minério Pedra Ó Não sei se eu acabei De ver Esse daqui Aqui Aqui Tem Madeira Pedra Faltou comida Né Aqui Tem pedra Mas não tem comida Não adianta Alguém Alguém tomou Um ataque Né Esses Carinhas Sem guilda Cara Vou te contar Vou tentar Entrar Pelo celular Depois Procurar Porque Ficar Clicando Pelo mouse Que era um saco Olha Uma Do lado Do outro Mas aqui Já tem Muita Gente Morando Coletando Bastante Duzentas Duzentos 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 e é cara aqui tá difícil de achar alguma coisa Nossa, o tanto de gente level baixo que tem aqui cara, level 4, level 3, caramba eu espero não depender mais de ficar coletando minério cara, mas não tem o que fazer né Época de Exploraciones, bom vamos ver quanto tem de energia aqui Que pouco Ó, nenhuma construção Ué Foi mal, vamos ver aqui Nobei agora hein Cara, eu não sabia que esse, o sombra também é muito forte cara, porvo negro O xeroi que deu uns tiros de veneno mano, acho que foi esse sombra maldito aqui Envenenou todo mundo Esse matador de demônio cara, é difícil pra caramba de mim Malditos 3, 9 Deixa eu ver aqui como é que tá, acho que foi esse, eu não lembro Não é mal É, foi esse maldito aqui cara, ele dava um tiro de, de veneno cara Porra, muito tenso cara Sangue ruim Deixa eu ver como é que tá meu, meu speed lá Opa 112 ainda 112, 112 Acho que não vai dar boa Mas é que eu peguei um pouquinho mais de poder né, vai e cola Dá menos um cara, é estranho O tanker não aguenta cara, tem que dar um stun nesses bichinhos O tanker não aguenta cara, tem que dar um stun nesses bichinhos Aí já tá morto praticamente cara, não é nem Vou ter que bater aqui ó Ah, matou Ó, foi no cavalo Ó, stunou Mas matou a menininha, daí fudeu tudo Olha, vai dar especial Um veneno ainda Um veneno ainda Ah mano, que bosta É, sem chance cara, acho que vai ter que vir Level 26 aqui cara Realmente Sem chances Eu não lembro o que que faz isso daqui mano Ah, ele dá bônus pra infantaria Pontos de vida É, sem chance Que triste Decepção Evoluir a muralha Ah é, a muralha vai demorar uma hora né Por isso que eu tava evoluindo aqui a serrarelia Se tivesse que ter que ficar pronto logo velho Eu tentei matar o monte glorioso, mas deu ruim Ele tem 4200 tropas Hum, merda hein Eu tenho 3200 tropas É, a lua vai dar muito boa Não Não Heróis que dão Um herói de infantaria E um herói de cavalaria Xixixi Bom Acho que é isso galera Já passei minhas dicas parte 2 aí Pra evoluir o máximo as construções Agora o que eu vou fazer é procurar locais pra fazer um futuro teleporte da minha base Porque aqui cara Já tá estourando ali Aí eu vou ter que mandar aqui ó Vou ter que ver se não tem mais nada em volta aqui pra pegar ouro Se você gostou do vídeo curta, compartilhe e se inscreva no canal Se tiver uma dica deixa aí nos comentários que eu leio assim que possível E respondo Beleza Então, falou Agora eu vou ter que ficar procurando Procurando aí Seria bom você funcionar esse cassetinho Aqui Acho que eu vou Opa Ah, tem uma ruína aqui Do ladozinho Vou Favoritar ela Ah, já tá salvo Então, beleza Ou depois, começar a atacar esses caras Aqui Não tem nenhuma guilda Só pra ver se dá pra Ter recurso aqui Porque, cara O cara level 2 Com isso daqui de poder O cara level 7 Com isso daqui de poder também Vamos ver que dá Ah, mas esse dali tem guilda Ou vai dar Esses carinha fraquinhos Sem guilda aqui Level 4, cara Dá pra sondar, né Ó, vai custar um dinheiro Vamos ver Ah, vai Desativar meu escudo Não, eu quero ficar com o escudo Aí, ó, level 5 Cara, também Aí, ó Aí, sei lá Dá pra mandar uns ataques Lá, hein E ver o que rola Se dá pra Coletar mais ouro deles Ou tropa deles E tal Mas ainda demora Tem que fazer um monte de tropa Eu coloco Não Esse lugar aqui Também é um lugar bom Ah, beleza Já tem definido Esse outro aqui Não sei Ai, ai Bom, é isso Vou fechando por aqui A última dica Seria Das fazendas Ali Que nem eu falei pra vocês, né Que tem esse site Referente aqui Referente também A quantas casernas fazer Tipo Eles falam aqui Ah, fazer 5 enfermaria Fazer 8 casarão Eu acho Que dá Pra deixar Tipo Umas 5 casernas Também Porque às vezes O cara Construir de 500 Em 500 tropas É um saco, cara É sério, cara É muito chato, cara Aqui ele fala Que 5 enfermaria Vai dar espaço De 120 Né Quando você Não tem capacidade De abrigo Você poderá manter A segurança De quase 200 tropas Abundância E etc É Aqui diz Que você vai poder treinar 1.300 Eu tô treinando 500 Demora uma hora Imagina 1.300 Mas enfim Eu vou ver Ainda vou upar As casernas Ainda vou ver Se eu faço 5 casernas 5 enfermaria 10 casarão Tá Eu vou testar Isso ainda Porque o ouro É o que mais precisa Pelo que eu percebo Ali Certo Pulei Né Como é um recurso Eu podia fazer 5 de ouro Também Que seria 5 casarão Mas acho que O ouro Vai bem mais Então aqui Tem a questão Eu tenho 5 de pedra E 5 de Madeira Só que depende Do level O level Tá maior Então ele vai Fazendo aqui Tem a velocidade Que ele tá Construindo A comida Aqui Cara É bem lento Mesmo Pra subir Não tem Muito o que fazer O minério Também É bem lento Mesmo Que tenha Um só Pode ver Que A taxa De Madeira Madeira Não De minério É 70 É 70 E a comida E a comida É 112 Porque ambos Tem o mesmo level É estranho Né A comida Você ter mais Armazenamento De comida Do que Do próprio minério Muito estranho Isso na verdade Aí aqui A mesma coisa Que é meio que Geral Mas Produção de pedra 2.191 E aqui É bem menos Né Mil E aqui É 2.000 E pouco Por hora Ou seja Cada duas Digamos Sei lá É meio Bugado Isso Tá Aqui A produção De comida É A manutenção Por hora Mas aqui Recurso produzido 4.000 Só essa daqui Já bate o recurso Por hora Então meio que Whatever Eu fico ali Sacando E roubando Os recursos Aqui por fora Que é bem mais útil Né Só que demora Também Cara Então Fazer o que Eu vou tentando Aí E acho que é isso Cara O jogo se resume É isso A você ter um pouco Mais de paciência Tentar Passar com seus heróis Que não estão Upados E não abre Entre essas heróis Melhor por enquanto Então você tem que Gastar energia Tentando fazer Aí Alguma coisa Com referência A isso Certo Level 21 Vou tentar Upar Esse bicho Só por usar Mais um item Hehehe Aí Beleza Agilidade, esquiva, blá, blá, blá.